Olá a todos, meu nome é Matheus Castilho Santos, gerente técnico da Lálema, e hoje no Levedura em Foco iremos abordar o tema processo de leveduras enriquecidas. O processo de levedura enriquecida envolve um processo de inativação da levedura, então ela metabolicamente não está ativa. O enriquecimento é feito com o objetivo de aumentar a biodisponibilidade de alguns minerais ou vitaminas, então é uma levedura específica que é crescida na indústria para você ter maior biodisponibilidade de minerais ou vitaminas. Aqui o exemplo que nós vamos utilizar aqui para esclarecer um pouco sobre esse processo de produção se refere à levedura enriquecida com selênio orgânico. E por que o selênio orgânico? Porque ele tem uma fonte importante de selênio para a nutrição animal, porque ele traz diversos benefícios tanto para a saúde do animal como também para os produtos obtidos a partir do animal, que seria a carne, o leite e o ovo. E como é feito esse processo? Durante a fermentação lá na indústria, o selênio na forma inorgânica, geralmente o selenito de sódio, ele é adicionado ao meio de cultivo, ao meio de crescimento. E durante esse processo de fermentação, a levedura vai crescendo, vai se multiplicando. E aqui eu trouxe como exemplo a levedura Saccharomyces cerevisiae, a cepa com essa identificação NCYCR397. Então ela vai crescendo, ela vai se multiplicando e durante essa etapa de crescimento, ela pega esse selênio inorgânico do meio e vai metabolizando e vai incorporando esse selênio na forma orgânica dentro do citoplasma. Na maioria das vezes, esse selênio inorgânico, ele é convertido em um composto derivado de aminoácidos que a levedura usa para o seu crescimento, principalmente a metionina e a cisteína, são aminoácidos que recebem a incorporação desse selênio orgânico. Novamente, o selênio inorgânico é absorvido pela célula da levedura durante a multiplicação e dentro da levedura, esse selênio é convertido em dois principais aminoácidos, o selênio metionina ou a selênio cisteína. Conforme foi dito, essa conversão do selênio inorgânico para o orgânico aumenta a biodisponibilidade para o animal. E por que isso é importante? Porque a gente tem um melhor processo de absorção, uma fonte de selênio de maior biodisponibilidade para o animal. Essa maior biodisponibilidade é capaz de trazer uma série de benefícios para o animal. Por exemplo, o selênio tem papel antioxidante, ou seja, ele melhora o status oxidativo do animal, o balanço oxidativo, isso dá principalmente condições de estresse que pode ocorrer uma maior liberação de agentes antioxidantes, então nessa situação é importante o animal ter uma fonte de selênio orgânico para manter esse balanço oxidativo próximo da neutralidade. O selênio também é reportado na literatura, ele apresenta função para tireoide e também para o sistema imune, então animais às vezes em desafio de estresse térmico, enfim, diversas formas de desafios de estresse que o animal pode estar suportando e ele precisa de um sistema imune mais reforçado, uma forma de melhorar esse sistema imune através de uma fonte biodisponível de selênio. Também o selênio tem função reprodutiva, então ele é capaz de melhorar os índices reprodutivos de animais e também na questão da fertilidade, melhorar também a fertilidade. Em animais de reprodução, o selênio também tem esse benefício e, conforme eu falei, o selênio também promove benefício nutricional dos produtos de animais, nos produtos principalmente carne, leite e ovos, aumentando o tempo de prateleira desses produtos, melhorando a qualidade, o shelf life, vamos dizer assim, desses produtos que vieram de animais que comeram, ingeriram aditivos à base de levedura enriquecida como selênio orgânico. Então, essa seria a principal vantagem do uso de levedura inativada com selênio e lembrando também que há outras leveduras que também podem ser inativadas, outros processos também que podem ser utilizados semelhantes à levedura enriquecida como selênio orgânico. Então, tem levedura irradiada, a produção de levedura enriquecida com cromo e também leveduras com carotenoides. Então, todos esses processos são formas de fazer um enriquecimento de levedura, tá pessoal? Isso seria o que gostaria de ter esclarecido aqui hoje com vocês com esse vídeo sobre o processo de inativação e enriquecimento de levedura. Lembrando que a Lálima tem um produto específico de derivado de selênio que seria o Alcoocel. Então, pessoal, se quiserem mais informações, fiquem à vontade para consultar nossa página ou entrar em contato com nossa equipe técnica.